Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, no segundo dia da campanha, Jesus, eu preciso de um milagre, amém? E nós vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de João, do capítulo onze e do versículo quarenta e três. João, capítulo onze e do versículo quarenta e três. Amém? A paz do Senhor da Lene de Borges e a Bíblia está dizendo assim, e tendo disto isto cramou com grande voz, Lázaro sai para fora. A paz do Senhor, meu irmão Luís Carlos, boa noite. Amém, meu irmão. Mais uma vez, Evangelho de João, capítulo onze, versículo quarenta e três. E tendo disto isto cramou com grande voz, Lázaro sai para fora. A paz, Cris, Cristiano e Borges. Cristina Borges, a paz do Senhor, meu irmão. Você é a parente da Lene de Borges? Analise a Medeiros, a paz do Senhor. Mais uma vez, em Vandete, a paz do Senhor. Evangelho de João, capítulo onze, versículo quarenta e três. Disse-lhe Jesus, não tei dito, é o versículo quarenta e três. Desculpe, meus irmãos. E tendo dito isto, cramou com grande voz, Lázaro sai para fora. Esse é o tema da campanha. Jesus está presente para operar milagre, para libertar, para curar, para abençoar sua vida em todas as áreas. Jesus ainda disse, se crês, verás a glória de Deus. Então, nós temos que fazer a nossa parte e o Senhor faz a dele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas daquilo que não se viu, mas daquilo que nós estamos esperando. E por ela, os antigos alcançaram testemunho. Amém? Vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Vamos clamar a Deus. Meu Deus amado, querido Deus eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, como pó, como vaso, como barro na mão do oleiro. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades. A paz do Senhor, irmã Aline, irmã Missionária Sheila, irmã Renata Silva, irmã Vandete, Espírito de Deus, perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó Deus da glória, vê se há algum caminho mau em mim e na vida dos meus irmãos. E nos guia-me pelo caminho eterno, meu Pai, de Calamanaia. Ó glória a Deus, Senhor da glória. Joga por terra nessa noite as barreiras, buracos, impedimentos. O teu sangue tem poder, meu Pai, de Calamanaia. Em minha manta, o terra, Calamandiori, que em minária. Eu creio no milagre, eu creio no Deus, canto do rei minário, no Deus que opera tanto querer como efetuar. E operando o Senhor, quem pedirá? Vai sim, meu Pai, opera milagre, opera maravilha, opera, meu Deus, aleluia. Porque é o teu Espírito que faz a obra, é o Senhor que convence o homem do pecado. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é o teu Espírito Santo que convence vem sim. O pecador, meu Pai, dos seus erros, sim, meu Pai, de Calamanaia, meu Deus da glória, é um tempo em que nós estamos clamando pelo Senhor por muitas bênçãos, muitas vitórias, muitos milagres, mas o Senhor quer um conserto meu e do teu povo, sim, meu Pai, é o tempo do conserto com o Senhor, de Calamanaia, de Calabáia, de Buquinaia, venha trabalhar em nosso ser, em nosso viver, meu Pai, Espírito Santo da verdade, Deus da glória, fecha a sepultura dessa noite, porque eu já vejo, o meu Deus já tá fechando o covo aqui nesta live, Espírito de Deus, de Calamanaia, de Calamajoriquimináia, Deus tá fechando a sepultura de alguém que está internado no hospital de Calabáia, em mim, que a face a ver a bacanda Arábia, de Calabuque, negue o fomináio, ó Espírito de Deus, ó glória, ao teu nome, meu Pai, tu és o Deus que venceste a morte no Calvário, sim, meu Deus, a morte não tem poder, meu Deus, sobre aqueles, aleluia, que o Senhor tem um projeto, sim, meu Deus, que tem um nome escrito no livro da vida, e muitas vezes o Senhor tem óbvia, meu Pai, e livro óbvia, de descer a campa fria, porque ainda o Senhor tem um propósito na vida dele e na vida dela, de Calamanáia, vai tocando agora, meu Pai, nos corações, vai tirando a tristeza, angústia, aflição, vai sim, meu Pai, de Calabuque, negue o fomináio, Arabadá, Arabadjori, orabiabuque, de Calácea, comom, clifá, suderementrita, Deus tá devolvendo o que você perdeu, viu, Renata Silva, Deus tá devolvendo o que você perdeu, e Deus tá visitando a sua saúde, viu, de Calamanáia, ebiabuque, decanto do fomináio, Deus visita a sua saúde, a sua pressão, viu, de queabuque, nagáia, de Biaçáio, e Deus tá entrando aí, com a vitória naquilo que a irmã perdeu, Deus tá devolvendo pra irmã, viu, de Calamanáia, de Biaçáio, de Calabra, acanto do fomináio, a paz do seu irmão, Guilherme Almeida, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino, porque a terra é boa, e ela manda leite e mel, ó Espírito Santo, tu levaste na cruz do Calvário, todas as enfermidades, tu levaste na cruz, nossas dores, ó Espírito de Deus, de Calamanáia, vai visitando essas pessoas, que estão internadas, no hospital, meu pai, alabaqueabuque, decanto do fomináio, vai repreender, com a enfermidade, meu pai, em nome de Jesus, vai dando alta, para essas pessoas, que estão, meu pai, aleluia, no hospital, meu Deus, aleluia, internada, são pessoas, que foram diagnosticadas, por enfermidade, a qual não tem cura, meu Deus, amado, tu és o médico, dos médicos, meu pai, te abençoando agora, envia os teus anjos, meu pai, a dar vitória, a dar libertação, a dar cura, a dar o invrabê, o cura, essa enfermidade, que não tem cura, essa pessoa, que está em estado, terminal, meu pai, tu és o médico, dos médicos, nós estamos, clamando, pelo Deus, que disse, Lázaro, sai para fora, e Lázaro, já estava, cheirando o mar, e ele, saiu para fora, e Jesus, ressuscitou a Lázaro, de Calamanáia, é esse o Deus, que você serve, é um Deus, de milagre, é um Deus, de sinais, prodígio e maravilha, é o Deus, que nos deu, autoridade, para colocar a mão, nos enfermos, nos enfermos, ser curado, é o Deus, que deu, autoridade, para nós, expulsarmos, os demônios, no nome dele, é o Deus, que deu, autoridade, para ressuscitar, os mortos, de Calamanáia, de Calabacalá, Suriquimináia, nós precisamos, do milagre, meu pai, nós precisamos, do milagre, pai do senhor, irmão Carolina, odeio, os da glória, coloca a mão, na enfermidade, agora, e manda ela embora, manda o diabo embora, aleluia, o mal embora, a obra, da macumba, da quibanda, da bruxaria, da feitiçaria, da magia, do ocultismo, toda a obra, que foi enterrada, colocada, debaixo da terra, no cemitério, nas cachoeiras, na mata-vite, no terreiro, se, meu pai, vai nem cruzilhar, vai queimando, desfazer, no destruir, do queimando, queima agora, meu pai, de Calamanáia, a paz do senhor, Adriana Muzá, o Espírito de Deus, vai embora, toda a má, vai embora, toda a terra, vai embora, vai embora, vai embora, todo o demônio caído, todo o Espírito caído, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. A Cida Silva, a paz, a paz missionário, tem um testemunho para falar, meu bisneto Davi, tava tendo convulsão, e pedi para o senhor, a por ele, não deu, não deu mais convulsão, e o médico diminuiu a dosagem do remédio, glória a Deus, minha irmã, esse Jesus, que ressuscitou Lázaro, e já cheirava mal, ele disse, se crer verás a glória de Deus, como Deus tem curado muitas pessoas aqui, mais um testemunho para a glória de Deus, importa que ele cresça, e nós diminua, o glória, a glória é para ele, ele não divide a glória dele com o homem, o glória a Deus, trabalha mesmo papai, eu creio que ele já está curado, eu creio que ele já está liberto, eu creio para a glória do meu Deus, que ele é o médico dos médicos, ele é aquele, aleluia, que ele sente compaixão, daqueles que estão doentes, duas coisas, aleluia, que Deus, aleluia, ele opera, aleluia, para fazer o milagre, a primeira coisa, é quando Jesus olha, e sente compaixão, a segunda coisa, é quando ele olha para o pecador, mesmo o fábio, mas ele tendo fé, o senhor opera pela fé, e é ele que tem compaixão, de calamaná, ou o Espírito de Deus, e as misericórdias do senhor se renovam a cada manhã, e por ela, aleluia, é o motivo de estarmos aqui, porque sem ela, sem a misericórdia dele, nós não seríamos nada, oh glória a Deus, aleluia, vai trabalhando papai, vai operando, vai fazendo milagre, visita ali de Santana, meu pai, cura ela, liberta ela, sara ela, apodendo teu nome, apodendo teu sangue, o senhor é o libertador de Israel, é o senhor que levou nossas doces do calvário, oh Deus da glória, vai libertando agora, meu pai, a Maria e a Alice e Borges, meu pai, toca dela, da ponta dos pés, abre a cabeça, repreendendo toda a seta, toda a obra, contraria, dê a vitória, visita a dona Grau, se agora, meu pai, que está com problema de pressão, problema nas pernas, cura ela, meu pai, dê calamaná, visita os ossos negros, se, meu Deus, que ela venha andar normalmente, venha andar, meu Deus, normalmente, joga por terra as obras ocultas, que fizeram contra a vida da dona Grau, se abre, liberta ela, apodendo teu nome, apodendo teu sangue, entra na saúde dela, com a vitória, papai, aleluia, papai do senhor Léo Silva, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, visita o Emmanuel, meu pai, liberta ele da bebida alcoólica, vai libertando ele dos vinte, se o meu Deus vai transformando, desacorrentando, vai fazendo obra, nós profetizamos o milagre da vida do Emmanuel, meu pai, para a glória do teu dó, que o senhor liberte ele por completo, meu Deus, aleluia, vai tocando na cabeça agora, desta mulher, deste homem, toca no pescoço, toca nos óculos, toca na coluna, toca no ouvido, toca na garganta, toca nos óculos, meu pai, vai curando o grauco, vai curando agora, todo pobre, vai operando milagre, essa pessoa que tem, meu Deus, aleluia, enfermidade na garganta, a garganta vive inflamada, tem pessoas que tem sim, módulo na garganta, vai bota para todo o câncer da garganta, porque o meu Deus, é o médico dos médicos, para ele nada é impossível, vai curando, vai passando com teu sangue, e vai embora, enfermidade, vai embora, 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 visita Léon Silva, meu pai, que está com dor de cabeça, toca na cabeça, vai põe a mão na tua cabeça, aí minha irmã, expulsa essa dor agora, vai embora, agora em nome de Jesus, o Nazareto, a irmã, ele é de bota, já está contando, testemunho também, eu estava sentindo muita dor no corpo, hoje não estou sentindo mais, então, a dor da cabeça, tem que ir embora também, em nome de Jesus, olha aqui para a palma da minha mão, toda a dor na cabeça, a dor no corpo foi embora, mas a dor na cabeça, tem que ir embora também, vai te retirar, daí toda a opressão, toda a seta, todo o mal, a poder do nome de Jesus, o Nazareto, vai libertando a tua filha, por completo, meu pai, toca na cabeça, no estômago, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora agora, de Calamanáia, de Braxáio, de Calabiaçáio, é minha manto, terra calabáia, de Biaçáio, do Reimináia, de Rebiabáçáio, o Deus da Gróia, Annalisa BD, missionário, peço uma palavra, para minha irmã, a Vali, que está com câncer, então minha irmã, o que, nós temos, orei por ela ontem, mas o que eu senti, é que você tem que ir, numa visita até ela, e fazer o apelo, para ela, para ela aceitar Jesus, ela ainda não aceitou, né, pelo que, a irmã tinha me falado, parece que ela não é, não sei se é a mesma pessoa, parece que ela, não é cristã, então, quando nós levantamos a mão, para Jesus, é um, um sinal, em que você quer Jesus, e ele pode curar, fica muito mais fácil, Deus curar, a partir do momento, que a pessoa aceita Jesus, né, e eu senti, por Deus, da irmã, fazer o apelo a ela, mesmo que ela diga não, faça o apelo, porque Jesus, é o médico dos médicos, ele pode curar ela, meu Deus, visita a avaní, meu pai, que está com câncer, cobre ela, com teu sangue, liberta ela, transforma ela, tu és o médico dos médicos, para ti, nada é impossível, meu pai, vai dando vitória a ela, vai libertando ela, vai dando saúde a ela, vai sim, meu pai, operando na vida dela, o milagre, nós cremos do milagre, nós cremos na libertação, nós cremos, meu Deus, de Calabaná, do Deus, os que eu pego, para tanto querer, como efetuar, e operando o Senhor, quem impedirá, toca nela, com teu sangue, toca nela, com a cura divina, toca deste óbito, desta mulher, meu pai, de Calabaná, arabadjou e quiminá, tem alguém que está sentindo, uma dor nas costas, é como você sentir, se uma apunhalada, nas tuas costas, arabá, que abu, que decanto do reminário, Deus está visitando você, e está te curando, você está sentindo, uma dor, uma apontada, nas tuas costas, de Calabá, e a debu, que nada, e Deus está te dando a cura, Deus está te dando a libertação, aí, de Calabaná, e a paz do Senhor António Amoreira, Deus, oh glória a Deus, a paz do Senhor Maria, a paz do Senhor Letícia, oh Deus da glória, o teu filho, a tua filha, e tu aqui, meu pai, porque ele precisa de um milagre, ele precisa de uma cúpula, de uma libertação, meu pai, olha aí, irmão, meu pai, olha por mim, tem um psoriasis, psoriasis, né, toca na vida dessa irmã, meu pai, toca nesta enfermidade, toca né, pra curar, o libertão, o sareiro, o dano vitó, e a dano livrar bem, o de Calabá, e a buquiná, e a de Calabá, calaçura e quiminá, visita Léo Silva, que está com dor de cabeça, toca na cabeça, a dê, já vai embora, a enfermidade, vai embora, a dor, vai embora, já vai embora, já vai embora, já vai embora, a daiana igual, diz, meu pai precisa da cúpula, é do milagre, toca a dê, tá libertando, o curé, fazendo ópera, fazendo milagre, olha aí, meu pai, a anisal, da senhora, toca dessa mulher, meu pai, de Calabá, e a de Buc, e a de Campo do Reminá, vai curando, libertando o sareiro, dando vitória, dando livrar bem, vai operando, eita, meu Deus, vai operando milagre, papai da Gró, e a de Calabá, e a de Calabá, tu és o Deus santo, papai, vai sim, meu Deus, visita a exalcora, meu pai, o Deus da Glória liberta, ela transforma, ela diz, acorrenta, faça uma obra, na vida aberta, a irmã Letícia, precisa do milagre, faça assim, meu pai, o milagre, em nome de Jesus, socorre a tua filha, o Deus da Gró, e a de Calamaná, e a Arabá, e a de Bukiná, e a Aleluia, a poder no teu sangue, a poder no teu dó, e seu, visita do Nantó, e aqui tá com problema nos índices, meu pai, cura ela, liberta ela, envia o anjo até ela, dá o livramento a ela, meu pai, de Calabá, e a de Bia Brexá, e a de Bia Brexá, e o decanto do Reminá, e visitando essa pessoa, aqui teu coração inchado, que sofre com retibia do coração, liberta essa pessoa que tá com enfermidade no coração, meu pai, o Rabá, e a de Calabá, e aí, repreende aí, mãe Valdete, repreende esse deboque aí dos índices, o bando ele bota, levanta tua mão aí, vai bora, Satanás, saia desta casa, se o cheiro tá levantando, é porque o espírito tá se manifestando aí, e ele tem que ir embora no nome de Jesus, isso mesmo, irmã Anísia, fala pra ela aceitar Jesus, meu irmão, de Calabá, e a de Calabia Sá, e o do Reminá, e a de Calabá, 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 e a de Calabia Sá, e a de Calabia Sá, e a de Calabia, amizando, pai do Senhor a vocês, faz pouco da sua família, meu irmão, vai embora, e a de Calabá, e a toda a dor no estômago, toda a gasplite, vai embora, e a toda a queimação, meu pai, vai embora, e a vai embora, e a toda a úlcera, a paz do Senhor, Luciano e Lí, Ana Cristina, a paz do Senhor, vai por ele, vai embora, e a toda a enfermidade, de gasolina será queimação vai embora vai embora vai embora visita o pulmão desse homem dessa mulher meu pai toda a doença do pulmão toda a tuberculose vai agora a pneumonia bronquite vai agora agora toda asma quem tem que dizer uma pulmonar meu pai toca nesse pulmão com cu é com libertação vai embora convite pessoa que tá com convite vai embora limpa esse pulmão limpa agora pelo poder do sangue de Jesus o Nazareno meu pai vai embora agora demônio da enfermidade que pega tua bagagem vai tocando aí meu Deus aleluia analisa a barbosa a paz do senhor Valdeleza Rocha a paz do senhor ó Espírito Santo da verdade a irmã precisa de um milagre o Paulo André precisa de um milagre e visita ele e meu Deus a Luciene tá acabando pela vida do André meu pai toca dele e cura ele liberta ele de vitória e visita essa pessoa que tem problema redal meu pai problema nos vintes vai por ele do libertado Sarela essa pessoa pessoa que tem problema nos ossos meu pai doença no osso aleluia visita agora bom pé visita agora a boca enche o pé que incha visita essa pessoa que tá com problema de pé são feridas são conceita são alergias são pessoas que tem doenças alérgicas meu pai aleluia vai curando tem pessoas que tem problemas mas meu pai com alimentação alergias meu Deus a certo tipo de alimento vai curando libertando Sarela fazendo milagre o pé da meu pai agora visita o sangue desse óbvio o sangue dessa mulher vai curando agora toda a toda doença do sangue toda leucemia toda hepatite toda HIV toda AIDS vai visitando agora meu pai essa pessoa para quem tem leucemia a diabetes vai bora agora visita essa marca liberta é a Sara é a vai bora de vitória é entra com a providência na vida da Samara vai bora agora toda doença do câncer câncer de pé e câncer dos ossos o câncer no sangue vai bora câncer agora todo módulo todo caroço vai bora saia do seio saia da garganta e agora sai agora da próxima tá sai agora sai agora do útero saia câncer nos ossos câncer no pulmão câncer no fígado câncer no pâncreas câncer no sangue câncer nos óculos vai embora tomou malique no belique no só de agora desapareça poder no sangue de Jesus pessoas que estão no estado terminal meu pai com câncer com caroço com tumor pessoas que estão fazendo no quimioterapia radioterapia vai curando vai libertando vai sair do vai bora demônio da morte para te retirar da meu pai tu ressuscitasse a Lázaro ao quarto dia já cheirava mal mas o senhor disse Lázaro sai para fora e Lázaro saiu da sepultura para a glória do teu nome e para a glória daquele que vive que reina para todos sempre e nós profetizamos o milagre agora meu pai no nome de Jesus o Nazareno de Calamanáia de Calabuque de Calabáia de Biaçá e do Reminário ó Deus da glória visita analisa Barbosa meu pai eu não sei o que ela te pede eu não sei o que ela te busca mas o senhor é o dono do ouro e da prata o senhor é o pastor dela e nada vai faltar na vida dela joga por terra esta obra de macumbaria que fizeram contra é para meu pai de Calabá Calasuri que em Minávia Arabá e Adibuque de livramento guarda é para meu pai de acidente de carro de moto de qualquer tipo eu vejo o senhor de Calamanáia te livrando de acidente Deus assinando vitória Macuba caindo por terra Ana Lúcia é analisa desculpa analisa Barbosa de Calabáia de Biaçá e de canto do Reminário Deus tá assinando a vitória de Calamanáia para você viu de Calamanáia a um despacho no cemitério que o senhor tá quebrando contra a tua vida viu minha irmã de Calamanáia Arabá da Bajoribicanda Arabáia Arabiabuque Náia fizeram uma obra para você perder tudo que você tem eu não te conheço mas o senhor tá dizendo que ele é restituição da tua vida de Calamanáia de Calamanáia Ia e o senhor quebra o laço de morte ai viu de Calamanáia Arabáquiabuque Néguio Fôminaia de calabuque terra, arabá e abuque de canto do reminá, Deus tem te amassado, viu, minha irmã, pra fazer um vaso novo, viu, analisa a barbosa, Deus mostrou pra mim, ele tem te amassado pra te fazer um vaso novo, rebia baksá, que o derabá, que a debuque na, arabá, candará, que a decalá suriquiminá, Deus fala pra irmã, buscar o senhor na madrugada, que ele vai te dar uma visão, ele vai te dar uma revelação e visão, viu, minha irmã, de calamaná, abuque, abuque, façao, derementria de canto, amanto, terra, calabacalabuque de canto do reminá, arabiabuque de calabiaçá, que o do reminá, o de calabra canto, visita, meu pra essa pessoa, calucerilí, pra tá pedindo, aleluque, ele está sendo ameaçado, mas o senhor é o dono da vida, ah, meu pai, guarda esta vida, liberta, abre com teu sangue, guarda do homem sanguinário, do homem assassino, coloca o teu anjo na vida dele, meu pai, que a tua palavra venha cumprir, que mil venha cair, ao lado dele, e dez mil à direita dele, e ele não venha ser atingido, para a glória do teu dó, visita, Antônia Moreira, quebra a barreira, buraco, impedimento, quebra o laço, acerta o embaraço, dê a vitória da vida da Antônia Moreira, visita a Ana Cristina, meu pai, quebra a barreira, buraco, impedimento, decalamaná, repreende a falsidade de contabilidade da Ana Cristina, que por muitas vezes ela tem sido apunhalada pelas costas, porque tu tem me mostrado aqui falsidade contra a vida da tua filha, decalamaná e adibiaçá e o do reminário, arabiabu, que é muita falsidade, é muita inveja, decalabu e abibu que negue o fominário, arabá e abu que negue o fominário, e o senhor acalma o vento contrato e acalma a tempestade na tua vida, irmã, abibiaçá e o derementia becanto do rebiaçá e o reminha manto terra, arababarabajoriquiminá e aderamanto terra, canto do rebiaçá e o oriã da arabá e até em sepultura sendo fechada e da tua família, meu irmão, espírito de Deus, 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 espírito santo, a paz do seu, pastor Santiago, missionário Araelza, ó Deus da glória, ó Deus maravilhoso, vai libertando pessoas que estão envolvidas nas drogas, na bebida, na cocaína, na maconha, no crack, na prostituição, meu pai sim, meu Deus, vai libertando o papai da glória, arabacandará, de calamanaia, orabá e a decalabiaçá e o do reminha e o decanto do reminha e o espírito de Deus, de calabia buquinete e o fominha e o reminha manto terra, canto do rebiabáia, vai visitando aí, meu Deus, agora liberta, vai bora, sai da vida do Tadeu, todos os vícios, meu pai de calamanaia, visita o Manoel, meu pai liberta ele, cura ele, transforma ele, desacorreita a vida dele, meu pai de calamanaia, espírito santo, visita o Emmanuel Felipe, meu pai, arabacandará, Deus tá tirando dúvida aí da sua cabeça, viu, irmão, não é o Felipe, arabacandará, de buquinata, Deus fala que é pro irmão decidir pra tirar dúvida, viu, eu vejo o irmão com dúvidas aí, de calamanaia, duvida na mente, meu irmão, de calamanaia, duvida na mente, meu irmão, de calamanaia, reminência vá, cedeira, mantor e quibinataia, e Deus fala pro irmão tomar uma decisão, viu, de calamanaia, arabacandará, rebi e abu que dê canto no reminário de Biaçadio, espírito de Deus, vai sim, meu pai, vai operando, vai trabalhando, vai guerreando, vai sim, meu pai, fazendo obras, milagres, o senhor opera maravilha, meu pai, eu preciso do milagre, como teu filho e tua filha precisa exatamente deste milagre, vai visitando a vida conjugal do teu filho, da tua filha, vai restaurando, meu pai, sim, senhor da glória, restaura o casamento, restaura agora, põe por terra as obras ocultas do diabo, da macumba, da quibanda, da bruxarica, da petiçaria, espírito da separação, demônio do divórcio, cai por terra agora, satanás, a poder no teu nome, e a poder no teu santo, e entra com restauração, meu pai, na vida dos casais, o Deus da glória, vai sim, meu pai, muitas vezes, o diabo luta com discórdia, com contenda, sim, meu Deus, de calamanaia, acalma o vento, acalma a tempestade, e dê vitória na vida dos casais, meu pai, de calamanaia, Deus. Espírito de Deus, o milagre, o milagre, meu pai, eu milagre, o 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 milagre, que transforma a água em vidro, que transforma muitas vezes, queremos, meu pai, uma mudança, meu Deus, nos transforma, meu pai, nos transforma, o Senhor transformou água em vítima sim meu pai de calabiaçário a vitória espírito de Deus ô Deus da própria arabáquia de buquináquia, põe a mão no pescoço aí Lídia Batista agora põe a mão no teu pescoço agora aí minha irmã toca no pescoço da Lídia Batista meu Deus vai embora pra doença, vai embora pra enfermidade e vai embora pra toda certa ela vai embora, ela é todo mal a poder do teu sangue e vai embora ela vai embora, ela vai embora, ela vai embora toda a obra de macumba de quibã, de bruxaria de feitiçaria, toda a obra a contar e a cair por terra pelo poder do sangue e de Jesus o Nazareno vai dando a vitória, vai dando a vitória e a paz do seu irmão Silvana Maria Deus te abençoe grandemente minha irmã aleluia visita o meu pai o ouvido da Lídia Batista vai embora toda a enfermidade na Lídia Batista toca no ouvido dela cura ela, liberta ela sara ela dê vitória a ela meu pai visita Léo Silva vai embora a dor de cabeça vai embora a macumba vai embora a bruxaria vai embora a feitiçaria vai embora todo o cultismo com a poder no sangue de Jesus meu pai dê calamaná e abençoa grande o pastor Doris meu pai cobre ele com teu sangue liberta ele e dê vitória a ele e dê a bênção a ele e cura ele e dê livramento a ele e abençoe ele grandemente com a vitória para a glória do teu dó meu senhor Espírito Santo meu pai tu és o Deus que abre porta onde não tem porta meu pai quem quiser contar o testemunho aí pode contar que nós deu seu testemunho viu ontem teve testemunho teve pessoa que já contou o testemunho hoje aqui se tem um testemunho para contar aí pode escrever aí que eu leio o seu testemunho ó Deus da glória liberta toda a família da Daiane Gomes meu pai quebra as algebras as correntes as cadeias dê a vitória meu pai para a família da Daiane Gomes visita agora o marido meu pai da Arbam Ali o Eduardo meu pai cobre ele com teu sangue quebra as algebras as correntes as cadeias vai libertando o sareiro o transformando o desacorrentando a Arbambi ela precisa de um milagre meu pai dê Calamaná ela precisa de um milagre dê um milagre a ela dê a vitória a ela tem livramento aí milagre viu irmã milagre Deus tá dando livramento aí pra para ti meu irmão dê Calamaná abre a porta agora meu pai tu és o Deus que tem chave tem chave tem chave tem chave tem chave tem chave da morte tem chave da vida tem chave da porta tem chave tem chave tem chave abre as portas agora meu pai para a esposa do irmão Emmanuel Felipe a porta que o senhor abre ninguém fecha e a porta que o senhor fecha ninguém abre vai dando vitória vai orando irmão Lídia Batista comigo aqui nas lives vai orando aí nas suas orações repreendendo as obras ocultas viu porque se esses pássaros vem aí na sua casa e depois disso aconteceu tudo isso com certeza é coisas ocultas então tem que orar amém tem que orar e repreender em nome de Jesus Espírito de Deus vai transformando meu pai transforma tudo na vida da Edmone Oliveira se tem obra malique aí na casa da irmã Lídia Batista se tem magia se tem o cotismo se tem satanismo se tem meu pai obras do diabo que venha a ser quebrada hoje pelo poder do sangue de Jesus o senhor nos deu autoridade pra pisar na serpente dos escorpiões e desfazer toda a obra do diabo em teu nome meu pai o senhor nos deu autoridade pra repreender bruxaria satanismo vai embora satanás pega tua bagagem sai da casa da Edmone da Batista da vida dela do lar dela da família dela a poder no teu sangue meu pai dê a vitória Deus abençoa a vida do pastor Santiago meu pai pela proteção divina guarda ele guarda a missão Darael meu pai e sim meu Deus dê a vitória a ele abençoa a saúde dele abençoa a vida espiritual do teu filho da tua filha vai restaurando meu pai vai renovando vai restituindo vai colocando essa vitória na mão dele e na mão dela para a glória do teu nome tira a barreira buraco o embaraço que esta vitória é cramada buscar entregar na mão dele meu pai em nome de Jesus eu profetizo a vitória quebra toda a corrente do maligno e dê a vitória meu pai cura a Joana cura a Joana Rita de Oliveira cura ela da coluna da depressão da opressão liberta meu pai ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus ó Espírito de Deus visita meu pai Rosana Oliveira ela tem uma causa para ser resolvida e o senhor é o Deus dos milagres o senhor é o Deus dos milagres meu pai para ti nada é impossível o senhor é o juiz do juiz é o advogado do advogado coloca a mão nesses documentos nesse processo judicial e dê vitória abençoa esta causa da tua filha meu pai isso é judicial entra com a providência entra com as tuas mãos entra com teu poder meu Deus vai abrir as portas de emprego agora meu pai vai abrir as portas de emprego meu Deus vai abrir no porta onde não tem porta meu pai vai ser meu pai tu és o juiz o advogado Advogado dos advogados, vai sim, meu pai, entra nas causas impossíveis, na causa da justiça da irmã, da esposa do irmão Noel Felipe, meu pai, vai por ele, do libertante, do sarento, dando vitória, vai operando o milagre, meu pai, em nome de Jesus, da glória, vai operando destas causas, nesses documentos, processo trabalhista, processo criminal, processo conjugal, processo de herança, Tu és o juiz do juiz, o NSS, a aposentadoria, o teu filho precisa de um milagre, papai, a tua filha precisa de um milagre, pai do senhor Klebe Pereira, pai do senhor irmão José Ante, irmã José Gróia, Espírito de Deus, tu tá sentado sobre o globo, meu pai da terra, e os moradores são para ti como gafanhoto, O senhor é grandão, papai, o senhor é tremendo, entra agora abrindo essa porta de emprego para esse pai de família, para este homem, para esta mulher, meu pai, rebiabuque, decanto do reminário, tem alguém aí crambando por uma mudança financeira, o Espírito de Deus revela, que ele tá entrando na vida de alguém que tá pedindo uma mudança financeira, viu? O senhor é grandão, meu pai, rebiabuque, meu pai, rebiabuque, decanto do reminário, o glória a Deus, meu pai, entra mesmo, senhor, entra mesmo com mudança financeira, meu pai, de calamaná, entra mesmo, meu pai, entra, entra, entra com vitória, entra na vida do Exo, salva ele, liberta ele, vai transformando a vida dele, e visita talita de Jesus, meu pai, rebiabuque, decanto do reminário, meu irmão Guilherme Almeida, Deus tá repreendendo uma opressão contra a vida da talita, viu? Deus me mostrou uma opressão contra a vida da talita, e o senhor repreendendo, viu? Aleluia, essa opressão, um demônio por nome de trancarrupa, tá caindo por terra na vida da talita, viu? De calamaná, é biaabuque, decalamandio, riquiminária, a macubaria que fizeram patalita, tá caindo por terra, irmão Guilherme, decalamandio, arabuque, calamanjéria, mandarária, de buque, neve, eu fominário, é minha manto, terra, calamandio, riquiminária, de rabá, e a decanto do reminário, Espírito de Deus, quebra toda corrente aqui, meu pai, da miséria, da maldição, abre porta onde não tem porta, meu Deus, de calamaná, riquiminária, o meu Deus tá assinando vitória no processo da justiça aí também, viu? Arabacanda, arabá, riquiminária, o senhor é justiça, o senhor é justiça, o senhor é justiça, e ele assina vitória na justiça, e de calamaná, riquiminária, riquiminária, Arabacanda, riquiminária, o fominário, de candarabá, riquiminária, arebiabuque, decanto do reminário, tem alguém que tá recebendo um passaporte de Deus, aí viu? De calamaná, riquiminária, tu tem pedido a Deus o passaporte de calamaná, riquiminária, arebiabuque, decanto do reminário, e Deus tá entregando um passaporte pra alguém, viu? Spider-Aикорот, era o suponsor do passeil, eu tô chegando um passaporte de Deus, ele morreu? flexibility... Espírito de Deus, espírito de Deus, espírito de Deus, espírito de Deus. Ele é providência de calamaná. Arabá canto do canto do rei Miná Ele me revela que que ele é a providência de Calamaná Rebiabu que terra canto do rei Biaçá Oriando Arabá e a paz do senhor Biché de Medo O Gró é o teu nome senhor Olha a irmã Áurea Vitória, acabei de receber uma grande bênção Cheguei da cerimônia da formatura curso de Lidas Duração de dois anos para a honra e glória de Jesus Amém, minha irmã? Que bênção, né? A irmã recebeu a formatura do curso para a glória de Deus Que Deus te abençoe, minha irmã Que Deus honre a tua fé Que Deus trabalhe aí grandemente O Deus da glória Sim, meu pai, abençoa Abençoa, 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 abençoa os teus filhos Os projetos, os sonhos Tem pessoas que querem montar um consultório Querem montar um comércio Querem montar uma loja Querem montar uma oficina Querem montar um salão Querem montar uma empresa Abençoa-se, meu pai, em nome de Jesus Essa pessoa que já é microempreendedor Já é empresário Abençoa a vida da missionária cheira Meu pai, a feita que esmarmoraria Joga por terra a fúria, a barreira, a buracos Levanta as perseguições Entra com a providência Sabeu, pai, entra na peleja, na guerra, na batá Dê a vitória 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 Dê a tua filha Entra com justiça Sabeu, pai, na venda desse terreiro Desse caminhão Abençoa, 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 dar a cheira Para a glória do teu nome Senhor da glória Espírito Santo Toda a sua casa Toda a sua família Entra com restituição Com restauração Com milagre, meu pai Abençoa, abençoa, esse homem que é empresário Meu pai, abençoa, assim, o comércio Envie, a meu Deus Usar provisão Teu pai Esse homem que trabalha com ventas Vai abençoando Nós vem Fechando o contrato Meu Deus Abençoa os contratos de venta, meu pai Que os teus filhos venham a vender Que os teus filhos venham a prosperar No tempo de crise Como foi falado aqui ontem, meu pai O senhor abençoa Isaac no tempo de fome Ele ia descer na terra do Egito E o senhor advertiu ele, dizendo Não desce no Egito Mas vai para a terra de Abimeleque A terra dos filhos teus E Deus prosperou e multiplicou tudo na mão de Isaac Na terra dos filhos teus Os seus inimigos, o invejado Ele teve que sair da terra dos filhos teus Para Deus, aleluia Abu que decanto do reminário Cumpri a promessa Não tem impedimento Como o seu gado Quantos as suas caras Seus carneiros tiveram sede Ele teve que cavar poço Os poços estavam entulhados Pode o diabo querer colocar impedimento Barreira Pode o diabo querer colocar entupio No teu poço Mas Deus vai tirar o entupio agora Porque a água que está saindo do poço É água viva A barreira está caindo A muralha está caindo O impedimento está caindo O senhor está tirando o entupio O entupio, o entupio, o entupio do poço O seu coração também é um poço Tira dúvida, tira incredulidade Tira murmuração, tira Tira tudo aquilo que impede a tua bênção Tua vitória Vai embora todo o entupio da incredulidade Todo o entupio da contraição Todo o entupio da traição Todo o entupio da calúnia Vai embora o entupio maligno Vai embora Sabe agora pelo poder do sangue e de Jesus Tem água viva Tem água viva Tem porta aberta Tem poço Tem poço Tem poço Tem poço Tem poço Tem porta aberta na tua vida Meu querido Minha querida Tem milagre acontecendo Porque tem água viva Saindo do poço Agora Dei Calamaná Pelos olhos da fé Pelos olhos da fé Pelos olhos da fé Eu vejo Aleluia Tua vitória Dei Calamaná Tirando a dor Tirando o cansaço Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Arabacantará Deus me mostra Aqui uma perna Que tá com ferida E Deus tá curendo Essa ferida Na tua perna Viu Dei Calamaná Arabacabu Que negue Eu vou Minar Deus tá dando cura Pra alguém Que tem ferida Nas pernas Viu Dei Calamaná Não é no pé Não é nas pernas Dei Calabacabu Que negue Eu vou Minar Em minha mão Do terra Calaman Do terra Canto Do rei minário Ó Deus Poderoso Maravilhoso Vim A meu pai Abre porta Mesmo Meu pai De vendas Meu Deus Abre as portas Das vendas Tem pessoa Que quer vender A propriedade Que quer vender O terreno Que quer vender A casa Que quer vender O carro Que quer vender O imóvel Quer vender Senhor Aleluia Prepar Do comprador Meu Deus Preparo o comprador Presta a casa Deste homem Desta mulher Meu pai Sim Meu Deus Preparo o comprador Meu Deus Preparo o comprador Meu Deus Papai da glória Vai dando a vitória Vai abençoando Vai prosperando Vai guerreando Vai abençoando Vitor Gabriel Meu pai Quebra a barreira Na vida dele A rabar A rabar E a debar E a decalá Se acumul E faço Derruba o gigante Vai derrubando Os levantes Do inimigo Contra a vida Do Vitor Gabriel Vai colocando Por terra Meu pai De calamana Toda seta Toda perseguição Toda arma de fogo Que se levanta Contra a vida Do Vitor Gabriel Põe por terra Deus está colocando Aleluia O livramento Na tua vida Viu Vitor Gabriel Deus me mostrou Livramento de arma De fogo O inimigo Se levantando Com a tua vida Vai se levanta Para cair De calamana A rabar A rabar E calamantia E a mandará A abençoa a vida dele Dando saúde Dando livramento Abrindo pó Para prosperar Cobre ele Com teu sangue E dê vitória Meu pai Visita ele Da ponta dos pés Até a cabeça De calamana Visita Se tem alguma Infermidade Visita a garganta E vai embora Infermidade E vai embora É todo mal Vai dentro Da vitória Deus da glória O teu filho Precisa de um milagre Vai trabalhando Meu Deus Vem pra mesmo Vai abençoando Os contratos De venda Essa pessoa Que quer comprar Quer comprar uma moto Quer comprar um carro Quer comprar um automóvel Quer comprar uma casa Quer comprar um terreno Quer construir Quer reformar Quer comprar Meu Deus Quer comprar Senhor Aleluia Arabacan Arábia Debu Que negue Eu vou Minário Quer comprar Senhor Aleluia Senhor Aleluia Os móveis Quer comprar Cozinha Quer comprar Guarda-roupa Quer comprar O fogão Quer comprar A geladeira Quer comprar O micro Quer comprar O colchão Quer comprar O que Calabacan Arábia De canto Do rei Minário É minha mãe Tu te abençoa Com a providência Coloca uma quantia Na mão do teu filho Dá com a frente É que todo nome No SPC Não será Venha desaparecer Teu pai da gró Vai abençoando Meu Deus Quando o senhor Quer o seu limpo nó E coloca até cartão De crédito Na mão dos seus filhos Meu pai Porque tu és O Deus do impossível Adeus da gró 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 Adeus Abençoa Meu pai O Daniel dos Santos Com milagre Abençoa O Daniel dos Santos Com milagre Papai Ele clama Pelo milagre Pela providência Pela porta aberta Vai abrindo As portas de outro Aí meu pai Abre as portas De outro Vira o cativeiro Vira o cativeiro Muda a história Deste óp Desta mulher Meu pai Dê a vitória Para a glória Do teu dó Amém Jesus Amém A paz do senhor Lene Dias Chegamos no final da live Meus amados Que Deus abençoe Sua vida Sua casa Sua família Seus negócios Seus projetos Seus sonhos Lázaro estava morto Mas Jesus disse Lázaro sai para fora E Lázaro reviveu Porque para Deus Nada é impossível Pode você olhar E ver Tudo acabado Tudo destruído Mas há um Deus Aleluia Que tem o poder Na mão dele Basta uma palavra Como aquele servo Disse O servo do centurião Basta uma palavra E meu servo Será curado E Jesus falou Aleluia Seja feito Conforme a tua fé Quando o centurião Chega Em sua casa O seu servo Já está curado Então é pela fé Receba a tua vitória E pela fé Receba a sua bênção Pela fé O glória O rabacandará Alivramento nessa live A sepultura sendo fechada A copa sendo fechada O meu Deus está fechando A sepultura Dekalamaná Oriandarabasté Ele está assinando Vitória conjugal Dekalamaná Ele está entrando No processo Da justiça Dekalamaná Oriandarabasté E quiminá Deus está preparando Viagem Para pessoas Que querem viajar Dekalaman Joriquiminá Arabacandarab Adebukine Eufominá Ebiabanto Terracanto Do Rebiassá Deus está preparando Viagem Que Deus abençoe Sua vida Sua casa Sua família Com a bênção Sacudida Recalcada Transbordante Dekalamaná Eu vejo Meu Deus Aqui pisando Na cabeça Da serpente Dekalamaná Ele está esmagando A serpente As obras Contrárias Estão caindo Por terra Porque ele está Me revelando Que viu Dekalamaná Arabacandarabasté Arabacandarabasté Dekalamaná Tem pessoa Que sonhou Com o dente Caindo Aí viu Dekalamaná Tem pessoa Que sonhou Com o dente Caindo E é Deus Repreendendo Aí o espírito Da morte Viu Dekalamaná Eribiabu Cerebral Aí pra alguém Dekalabu Dekalabu Dekalfominá Arabiabu Dekanto Do Reminá Receba Aí para a glória Do Deus De Israel O Deus De Abraão De Isaac E de Jacó O Deus Aleluia Que está Com Israel Espiritual Você sabia Que você É Israel De Deus Israel Espiritual Sim Você é Israel Espiritual De Deus Obró Alabacandarabia Dekalamaná E adeus Sim Meu pai Abençoa a vida Dos teus filhos Aí com grande Vitória Do nome de Jesus Que Cristo Jesus Levante o seu rosto Sobre a terra Resplandeça Sua luz E te dê a paz Que Cristo Jesus Levante o seu rosto Sobre a terra Resplandeça Sua luz E te dê a paz Que Cristo Jesus Levante o seu rosto Sobre a terra Resplandeça Sua luz E te dê a paz Um beijo No coração Dos irmãos Pai do senhor Irmã Bianca Receba a sua vitória Pela fé De Kalabajur E Kibiná O jugo está sendo Quebrado Aí viu minha irmã Bianca Deus está quebrando O jugo Aí de Kalabaná E Deus vai fazer Uma reviravolta Financeira Na tua vida Viu Bianca Deus quebra o jugo Aí no meio Da tua família E Deus faz Um reboliço Financeiro Aí viu A reviravolta De Deus De Kalabaná De Kalabaná Remiamanto O glória a Deus Deus abençoe Meus irmãos Um beijo No coração Dos irmãos A paz do senhor Maluanjos Fique com Deus Meus irmãos Amanhã Amanhã nove e meia Nós estamos aqui Viu Nove e meia Da noite Venha pra campanha O senhor Jesus Vai fazer milagre Você que não é inscrito No canal Escreva no canal Ative o sino Porque a terra é boa E a terra Mana leite e mel A terra tem leite e mel Tá bom Se inscreva no canal Fique com Deus E amanhã Nós estamos aqui Pra glória de Deus